Fala, abusólogos WP Minibus com mais um vídeo aqui pra vocês e hoje novamente um vídeo aí, você fazendo o seu próprio mode de tráfico. Isso mesmo, galera. Hoje, neste vídeo aqui, vou mostrar pra vocês aí, ó, como tá fazendo o seu mode de tráfico de ônibus parado, ó. É bem bacana, bem legal esse vídeo aqui, tá? Nesse vídeo aqui, vou mostrar pra vocês que a gente vai tá adicionando aqui um Mascarello Grand Via 2024 no mode de tráfico, tá? Serve pra qualquer mapa, galera. Você pode tá fazendo aí em qualquer mapa esse esquema aqui, tá? A gente ensina certinho o passo a passo pra você colocar o teto do ônibus aí na cor que você quer, tá? Aqui tem uns VIP 5. Esse VIP 5 aqui, a gente vai dar um acabamento ainda pra quando a gente tá fazendo as gameplays e outros mapas. Nesse vídeo aqui, a gente vai mostrar pra vocês aqui fazendo apenas esse Mascarello. Mas com o passo a passo que eu ensinar nesse Mascarello aqui, você vai fazer aqui no VIP 5. Dá pra fazer também aqui, ó, em micro, galera. Eu fiz aqui o Marco Polo Sênio. Dá pra fazer também Marco Polo Sênio, tá? O acabamento dele também não tá 100%, mas eu vou trazer pra vocês gameplays com mapa e tráfico de ônibus parado do Transcall. Esse esquema aqui, ele é bem simples de tá fazendo, porque aqui, como é uma caixa mais quadradinha, né? Fica bem mais fácil. Vocês podem estar utilizando aí a sua criatividade também, tá? Fazer do jeito que você achar melhor. Olha só, top demais as nossas skins. Dá pra você fazer em várias outras empresas, vários outros ônibus, tá? E vários outros ônibus também de outros estados, beleza, galera? Só você usar a sua criatividade aí, que vai ficar bem bacana, beleza? Já falamos demais. Bora lá para mais um vídeo. Então, galera, vamos lá. Primeiramente, a gente vai precisar aqui de uma base, tá? De um desenho específico. Aqui eu tô com o desenho do Mascarello Gran Via 2024, feito pelo meu amigo aí, Bravin, tá? Como vocês podem ver aqui, alterações Carlos Baquebos. Desenho aí, Ailton Santos, Rodas, Luiz Henrique, tá? Todos os créditos aí de quem fez esse lindo desenho, adaptação. E a gente vai estar fazendo este modelo aqui como base, beleza? Outra coisa aqui, eu fiz o recorte dele aqui no pente mesmo, tá? Eu fiz o recorte aqui do lado direito, do lado esquerdo aqui também, ó. Lado esquerdo, lado direito. Vocês podem ver que eu preenchi aqui o fundo, né? Onde tá o ônibus, de branco. Deixei só esse chãozinho aqui em preto, tá? Porque a gente precisa do fundo em branco pra o teto lá da nossa simulação ficar em branco também, tá? Aqui a frente e a traseira, eu não fiz isso, tá? Inclusive, vocês podem estar personalizando aí o seu modelo, tá? Certinho, bonitinho, pra ficar aí a sua gameplay bem legal, beleza? Ah, WP, como é que você pintou o fundo ali? Pra fazer o que eu fiz ali, galera, eu prefiro aqui fazer isso aqui, ó. Vim aqui com o balde, ó. Só vim aqui com o botão direito do mouse. Já tá aqui no branco que eu quero. Fazer isso aqui, ó. Eu fiz isso aqui, tá? Não preciso vocês fazerem. Vou voltar aqui, ó. Não vou deixar aqui, tá? A frente e a traseira eu não vou estar precisando estar desse jeito aí, beleza? Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor também. Vamos lá agora na pasta do mapa. Vou abrir aqui mapas. A gente vai lá no mapa específico, tá? Dá pra fazer, galera, em qualquer mapa, beleza? Graja o City. Vamos aqui em textura. Lembrando que aqui você só vai modificar a skin do mapa, beleza? Quem faz os mapas aí não gosta, vocês editam, tá? As outras texturas aqui, editam aí o mapa todo. Então, eu recomendo vocês modificar apenas as skins. Antes de eu fazer aqui a edição, eu criei aqui duas pastas, tá? Do Transcall, ó. O Granvia 2024. O VIP 4. O VIP 5, né? Eu renomeei o VIP 4, mas é VIP 5 aqui também do nosso Transcall. E aqui tá as texturas original do modelo, do mapa, né? Os modelos originais. Esses dois aqui, eu fiz o micro por cima deles, ó. Vou fazer o esquema aqui do convencional, desses dois, desses quatro aqui. Esse último aqui, eu coloquei o VIP 5. Ficou bem pequenininho, mas foi só pra simular aí pra vocês. E aqui, ó. Como vocês estão vendo, tá? O micro e o outro aqui. Inclusive, a gente tem que... Aqui, como não é o modelo padrão, não precisa a gente pintar o fundo em branco, tá? Que o outro já fica por cima dele, o teto. Outra coisa aqui, galera, também importante. Vocês viram que eu só vi aqui, ó. O Granvia, o VIP 5. É caso eu queira fazer uma gameplay com cada modelo específico. Por quê? Aqui a gente tem uns quatro texturas com nomes diferentes, ó. Vocês podem ver que ambos são VIP 4. Ou seja, se você for fazer isso aqui que eu vou fazer, eu recomendo você salvar quatro VIP 4, ou quatro mascarelo, ou quatro aí VIP 5, tá? Porque se você fazer aqui um VIP 4, aí pulou aqui pra outra textura 56, Torino S, aí a outra você bota mascarelo, vai embolar tudo na hora de você fazer a gameplay. Vai ficar aí o lado de VIP 5, frente de Torino S, aqui lado de VIP 5, frente de mascarelo, beleza? Então vai embolar tudo. Então eu recomendo vocês fazerem essa textura aqui, os mesmos modelos. Ah, eu quero mudar, quero inovar, colocar outro modelo. Só você vir aqui, copia e cola aqui por cima. Ó, você cola aqui por cima. Você não vai perder os arquivos aqui porque você já tá com os arquivos salto, beleza? Então, bora lá agora utilizar o nosso Photoshop. A gente vai estar utilizando aqui o CS6. Ó, o nosso CS6 abriu, vamos abrir o nosso arquivo. Vamos vir aqui em documentos, Proton Bus, vamos lá em mapas, aqui em Grajaú City. Vamos lá em texturas. E a gente vai precisar abrir apenas um aqui, tá? Vamos abrir a textura 55. Vou vir aqui e inserir, ó, essa opção aqui, ó, inserir. Vamos agora lá na nossa área de trabalho. Na área de trabalho a gente vai adicionar aqui o lado direito, o lado esquerdo, traseiro e frente, beleza? Vou começar lá pelo lado direito, que é a parte de cima ali, que eu acho que vai ficar mais fácil. O lado esquerdo aqui, ó. Eu renomeei errado aqui, mas dá pra vocês entenderem. Aí, ao colocar ali, ó, vou diminuir aqui a opacidade, ó, pra ficar mais rápido, mais fácil. Vou fazer isso aqui. Dá pra fazer isso aqui, galera, no próprio Photoshop, tá? Cortar os lá, da frente, traseira. Só que pra agilizar o nosso processo, eu vou tá fazendo o recorte mesmo mais rápido no pente, tá? Vamos lá, vou puxar aqui. Ó, aqui a gente vai tá só pegando a base do modelo, tá? É, a altura aqui do ar-condicionado, eu recomendo você botar aqui junto com a altura do ônibus. Eu já cortei lá a altura do ônibus por causa disso mesmo. Vou botar aqui pro lado do ar-condicionado, ó. Vocês podem ver aqui, ó, deixa eu aumentar aqui, ó. Vocês podem ver que o ônibus ficou com a altura um pouco maior. Ele vai ficar um pouquinho maior que o ônibus ali. Deixa eu diminuir aqui de novo. Deixa eu vir aqui, ó, vir pra cá. Ele tem que passar aqui um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ó, a altura dele tem que tá aqui assim, ó. A altura do nosso ônibus. Com a setinha, ó, vou movimentar aqui um pouquinho. Ali acho que tá filé. Ó, ok. Dei 100% ali, né? Agora, o lado direito. É a mesma coisa, ó, o mesmo esquema. Vou diminuir a opacidade. Vou dar aqui a letra V. A letra V é essa primeira opção aqui, ó. Ferramenta Mover. Aquele mesmo esquema aqui, ó. Vou pegar a largura do ônibus, primeiramente, né? Vamos botar aqui, ó. Traseira. Agora, eu vou vir aqui à frente. À frente, agora a altura. A gente vai tentar botar a altura do ônibus junto com o ar-condicionado ali, ó. A altura dele tem que ficar junto com o ar-condicionado. Aqui é assim, deixa eu ver. É. Isso aí, porque pode dar erro lá, tá, galera? A altura aqui não tá proporcional. Agora, a frente. É, vou tá colocando aqui a frente. Aqui na parte dele, né? Vamos fazer aquele mesmo esquema aqui, ó. Opacidade. Vamos deixar em translúcido. Aí, aqui à frente, aqui a gente faz a mesma coisa. A gente vai tentar pegar a frente do VIP 4 aqui, ó. Ó, tá vendo que ficou essas rebarbinhas ali, ó? A gente vai aumentar aqui também, ó. Vou aumentar aqui. A altura dele tem que ser um pouquinho maior que esse VIP 4 aqui, ó. Ó, vou dar uma abaixada aqui na setinha que ele passou aqui o para-choque. Aí, aqui aumenta mais um pouquinho. Aí, aí, galera. Se você ver que ficou desproporcional, você vai fazendo aqui o esquema. Vai voltando para o jogo até ficar 100%, tá? Eu não vou fazer aqui 100%, mas vocês podem estar fazendo aí depois. Eu vou fazer do jeito que tá aqui. Só que depois, com o tempo, eu modifico esse mode de tráfego aqui para vocês e trago no futuro, tá? O intuito aqui é só para mostrar para vocês aí como que funciona mais ou menos aí essa edição, ó. Agora, estamos fazendo a traseira, né? A traseira também tem que ser um pouquinho maior aqui. Acho que ficou filé. Deixa eu ver aqui. É, a traseira tem que beirar o para-choque ali também certinho, ó. A gente tem que fazer ali certinho, tá? Por isso que eu coloco aqui a opacidade dele assim. Para ficar marrom mesmo. Ó, ok. Esse fundo aqui, a gente tenta tirar aqui também, ó. Deixa eu dar uma letra, a letra I. A letra I, a gente copia aqui o tom, ó. Copiei. Vou dar agora a letra G aqui por dentro da camada, né? A camada zero. Aí, esse fundo aqui, a gente pode estar deixando por enquanto, tá? Eu vou deixar. Mas, se vocês verem que ficou feio, vocês podem pintar de branco, tá? Vamos lá salvar como. A gente escolhe o formato, né? Tem que estar PNG. Aí, aqui, eu vou fazer as quatro texturas. Vou salvar uma em cima da outra, ok. Ó, tá filé. Aí, o que eu vou fazer aqui? Agora, vamos lá na pasta. Eu posso salvar pelo Photoshop mesmo, mas por lá, eu acho que vai ser mais rápido. Vamos lá na pasta novamente. Mapa, grajaú, texturas. Ó, essas texturas aqui, ó. Vai... Vou apagar tudo, tá? E a gente vai copiar aqui, ó. Copiar, colar. Vou dar um F2 e cada uma para renomear, ó. Essa aqui vai ser a 56. Essa aqui vai ser a 57. E essa aqui vai ser a 58. Para renomear mais rápido, assim, eu uso o F2, tá? É... Esse mesmo esquema que eu fiz aqui, você vai fazer no micro-ônibus, tá? É... Você vai colocar o micro-ônibus aí que você quer. Vou... Deixa eu estar atualizando aqui. Ó, vocês podem ver aqui. Nossas texturas estão prontas. Aqui, você pode... Em cada textura aqui, ó. Que a gente vai estar passando, ó. 55, 56, 57, 58. Você pode estar colocando a linha aí o prefixo. Não vou fazer isso aqui. E aqui, ó. Micro aqui, micro aqui. O mesmo... Coloquei dois micro, tá? No mesmo nome, ó. 60, 60 e 59 e 60. É o mesmo micro, tá? É... Como eu falei aqui, a gente não vai pintar de branco. Porque o teto dele já fica como base. O teto dessa textura que nós fizemos. É... E lembrando aqui também, galera. Que esse recorte desse desenho. Eu fiz... Eu fiz o recorte dele sem o ar-condicionado aqui, ó. Vocês podem ver que eu recortei. Agora, vamos lá no jogo. Vamos ver como é que ficou. Aí, aqui, galera. Vou mostrar pra vocês, ó. Como que ficou. Ó, mais ou menos, né. O passo a passo aí ficou bem legal. Ó, vocês estão vendo. O fundo dele lá, aqui de baixo, ficou branco. Como eu falei, vocês podem estar deixando o tom que vocês quiserem, tá? Aqui foi só pra vocês terem noção, ó. Como é que funciona, mais ou menos, aí. A edição desse mojo de tráfico parado. Esse mojo de tráfico aqui, ele é bem mais simples de estar fazendo. Ó, o teto todo em branco. A textura dele. E esse aí, é um teto bem bacana, tá? A gente tá configurando. Ó, ali embaixo, a gente tem outros modelos. Aqui temos outro modelo aqui de mascarelo. Esse aqui, a gente não chegou a modificar. Ó, esse aqui... Deixa eu ver. Acho que é o mesmo, né. É o mesmo. Aqui, a gente tem os micro-ônibus, ó. O micro-ônibus também, ó. O micro-ônibus, eu não... Não cheguei a modificar aqui a parte do... Onde fica o ar-condicionado. Ou a... Usar o sapão ali. Mas é a mesma coisa, galera. O mesmo estilo de modificar, tá? Só você pegar um modelo de ônibus aí, mais ou menos, idêntico, tá? Se você quiser dar um acabamento aqui também, ó. Tirar esse branco aqui. Deixar... Tirar esse cinza, né. Deixar ele todo branco. Mas o acabamento aqui é o mesmo. Aqui, acho que tinha os VIP 5, ó. Eu tinha feito os VIP 5. Os VIP 5, eu não... Não tinha terminado de editar, ó. Mas aqui, a gente vai... Vai melhorar o acabamento, tá? Isso aqui, quando eu for fazer gameplay aí pra vocês... Eu vou melhorar o acabamento desses modelos aqui. Aqui foi só o ensinamento mesmo pra vocês. Pra vocês verem como que funciona. E breve, breve, eu vou estar trazendo aí cada mapa que eu vou trazer. Eu vou tentar trazer pra vocês aí... Com os modes de tráfego parado do Transcall, beleza? Então, galera, tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau e fui!